Se você está buscando apartamento em João Pessoa ou Cabedeiro, você está no lugar certo. Hoje eu estou no bairro de Intermares para te apresentar um apartamento com três quartos. Mas antes de falar do apartamento, quero falar de uma curiosidade que tem aqui no bairro de Intermares. Sabia que no bairro tem uma faixa verde, que é uma área de preservação que não pode construir. Essa área vai de um lado ao outro do bairro e esse apartamento aqui, a varanda, fica voltada para essa área. Geralmente as construtoras já aproveitam essa área para fazer uma área verde, uma pracinha, uma área de convivência. E olha só como ficou legal. Essa varanda aqui dá de frente para essa área e a entrada do prédio ficou exatamente aqui. Olha só gente, essa área pega de um lado ao outro e aqui não vai construir nada, certo? Essa área aqui é uma área de preservação. Aqui também tem. E ficou muito legal porque você tem mais circulação de vento e uma área bonita na frente da sua varanda. Gostou de saber disso aqui do bairro? Dessa curiosidade? Então se você gostou, se você já sabia, diz aqui. Se você não sabia, ficou sabendo agora, comenta aqui abaixo. E vamos lá conhecer agora esse apartamento com assinato imóveis. Gente, olha só. São quatro apartamentos por andar, um elevador. Quatro por andar. E esse apartamento aqui, ele já está todo projetado. Aqui é aquela área que eu mostrei no início do vídeo, né? A varanda voltada para essa área verde. Os móveis, gente, estão bem novinhos. E esse é um excelente estado de conservação. Olha essa cozinha toda projetada. Cozinha clara. Fogão, um sugar, área de serviço aqui também, ó, projetada. E aqui dá para o nascente, para essa área verde, ó. O prédio, ele possui área de lazer, que eu vou mostrar para vocês. E todos os ambientes possuem móveis projetados. Olha aqui, todos. Todo organizado. Aqui é só chegar com sua mobília solta e já pode se mudar. Três quartos, 78 metros quadrados. Se você aí tem acompanhado o canal da Sinato Imóvel, se gosta, deixa aqui nos comentários se você acompanha ou se você é novo aqui, está assistindo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal. É bom a gente saber. Eu tenho visto que tem entrado muita gente nova, muitos inscritos novos aqui no canal, inclusive já deixo aqui meus agradecimentos. Gente, esse quarto aqui, ele fica voltado para a rua. Posição Norte. Posição Norte. Vou falar agora de posição para vocês. Aqui em Cabedelo, Terbares, tem uma particularidade nas posições, certo? Esses dois quartos fica posição nascente e esse aqui fica posição Norte. Aqui em Cabedelo, na época do verão, o Norte, ele é totalmente sombra e a ventilação acaba predominantemente vindo do Norte, certo? Então, assim, posição aqui, na verdade, de uma forma geral, existe uma época do ano que a ventilação vem do Sul e existe uma época do ano que a ventilação vem do Norte, certo? Só que aqui em Cabedelo, tem uma diferença porque o mar, ele vai fazendo assim, ó, uma curva. Então, aqui em Cabedelo, essa região Norte, ela é super ventilada e principalmente quando eu falo que é apartamento de ponta. Apartamento de ponta, ele sempre tem mais ventilação porque eu tenho mais entradas e saídas de vento. É outra coisa também importante, certo? Então, você aí que não está acostumado com questão de ventilação, muita gente de fora fala isso. Ah, eu não entendo muito, aqui não tem isso na minha cidade. Pronto, então, se tiver dúvidas, então fala aqui com a gente que vamos te explicar melhor esses detalhes, mas é tão importante. Se você estiver em João Pessoa, vir visitar e sentir o que eu estou falando. E se você não estiver, fazemos uma visita online, te explicamos todos os detalhes com relação a isso. É importante, gente, fazer uma visita. A gente sempre fala sobre isso porque na visita você vai ver os detalhes, o que realmente você gosta, o que não gosta do imóvel, para que até o nosso corretor seja mais assertivo na próxima visita. Então, combinado? Se você aí tem assistido os vídeos do canal, já dá um like e compartilha também esse vídeo com alguém que você lembrou que está querendo comprar apartamento aqui em João Pessoa ou Cabedelo. Quer morar na praia? Então você está no lugar certo. E aí 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 Vaga de garagem, então, são essas duas vagas aqui, são descobertas. Olha só, pessoal, essa pracinha aqui ficou legal, ó. E a entrada do prédio ficou aqui, ó, e a entrada do prédio ficou aqui, ó, de um lado. O apartamento fica voltado para esse lado amarão, né? E aí E se você gostou desse apartamento aqui, ó, fala aqui com o nosso time, marca uma visita online, marca uma visita presencial. Se você tem o sonho de morar na praia, cabelos, com pessoas, você está no lugar certo. Fala com o time da prova. Fala com o time da prova.